Olá, eu sou o Tiago Coate e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversei com Gabriela Junqueira Calazans, que é psicóloga e doutora em Medicina Preventiva pela USP. Nossa conversa foi sobre sua tese de doutorado intitulada Políticas Públicas de Saúde e Reconhecimento, um estudo sobre prevenção da infecção pelo HIV para homens que fazem sexo com homens na cidade de São Paulo. Tivemos um papo tão gostoso e importante que acabou durando horas. E aí, resolvemos dividir a conversa em dois episódios especiais que integram nossa campanha para o Dezembro Vermelho contra a AIDS. No episódio de hoje, Gabriela vai nos contar sobre a história das políticas de prevenção ao HIV e AIDS no Brasil. História essa que fez parte da sua vida e também de sua pesquisa de doutorado. No próximo episódio, adentraremos na maneira como ela analisa criticamente como essas políticas têm funcionado. Fique agora com a nossa conversa! Oi, meu nome é Gabriela Calazans. Eu sou pesquisadora na área de saúde pública, psicóloga de formação, com mestrado na área de psicologia social e doutorado na área de saúde coletiva. Oi, Gabriela! Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, para a gente começar essa conversa, conta um pouquinho como é que você se interessou por pesquisar sobre as políticas públicas de HIV e AIDS? Oi, Thiago! Bem, primeiro eu que agradeço pelo convite de ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o meu trabalho com vocês. E, bem, eu tenho uma trajetória mais ou menos longa no campo, apesar de eu ter concluído o doutorado só no ano passado, eu já estou trabalhando nesse campo em torno de 20, 25 anos. E, desde o início, né, desde que eu me graduei, eu fui trabalhar na área de saúde coletiva e fui trabalhar com o tema de prevenção da infecção pelo HIV, prevenção de AIDS. Durante muito tempo, o foco do meu trabalho foi jovens, foi trabalhar com jovens, mas já desde o início sempre me interessou o tema das políticas públicas, compreender como é que as ideias, né, do campo da saúde se realizavam no universo das políticas públicas. E eu acabei fazendo, então, uma opção pessoal há muitos anos atrás, quando eu concluí o mestrado. Eu fiz o mestrado mais ou menos cedo, né, hoje em dia acho que é o padrão, né, mesmo. Mas, assim que eu concluí o mestrado, eu fiz uma opção de fazer um concurso e trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, antes até do concurso, por uma conjuntura lá, eu consegui trabalhar e trabalhar na gestão de políticas, porque eu queria entender um pouco quais eram os aspectos que dificultavam, né, da ideia, da concepção de uma ideia e a sua implementação na prática. Depois disso, por questões da vida, eu acabei ficando muito presa no universo do trabalho propriamente, né, nessa inserção no setor público, mas sempre com esse convite pra possibilidade de trabalhar com pesquisa e acabei indo trabalhar num serviço de pesquisa que é público com prevenção de HIV. Na época eram pesquisas de vacina pra infecção pelo HIV. E nesse contexto é que eu comecei a me atentar mais pra questão da característica da epidemia entre homens que fazem sexo com homens, que é o termo utilizado no campo da saúde, no campo da AIDS, pra falar dos gays e dos outros homens que fazem sexo com homens, né, o que é uma categoria muito ampla, que envolve diversos grupos. Nesse contexto que eu começo a fazer a crítica ao que eu começo a identificar como fracasso das nossas políticas de prevenção. Apesar da gente ter uma imagem social de muita valorização das políticas de AIDS, esse é entendido como um patrimônio brasileiro, uma esfera de políticas em que a gente acertou. E eu sempre trabalhei com esse orgulho e com essa articulação de gente que fez a diferença nessa política. Mas é nesse trabalho de investigação, de pesquisa de vacina, que eu começo a olhar com mais atenção pra o fato de que a gente, historicamente, sempre teve uma epidemia muito importante entre gays e homens que fazem sexo com homens. E apesar do sucesso das nossas intervenções, a gente nunca conseguiu ter um impacto importante. Muito pelo contrário, nos últimos anos, nessa última década em particular, desde o final dos anos 2000, a gente começa a observar uma tendência de crescimento da epidemia e me intrigava pensar qual era o impacto das políticas nesse resultado. Por isso eu coloco que, pra mim, era uma premissa do meu estudo entender que a gente tinha fracassado. Eu queria era entender por que a gente fracassou. Gabriela, antes da gente entrar propriamente, então, nessa sua avaliação, pra ajudar o ouvinte, contextualiza pra gente um pouco, conta um pouquinho dessa história da epidemia e também das políticas públicas de prevenção HIV e AIDS no Brasil. Que, aliás, essa própria categoria prevenção é uma das questões também, né? Mas sem spoilers. Então, a gente tem uma, né, se a gente for pensar a história da epidemia no Brasil e a história das políticas públicas, a gente... a epidemia de AIDS começa no mundo, ela passa a ser descrita no início dos anos 80, em torno de 80, 81, é descrito o primeiro caso fora do Brasil, nos Estados Unidos. A nossa história social da AIDS é sempre muito referida aos Estados Unidos, que é o país que mais escreveu sobre o tema e é até a atualidade o maior financiador de pesquisas no tema. E a gente tem o primeiro caso no Brasil, tem uma disputa aí, tem gente que diz que é final de 82, início de 83, mas é nesse período a gente tem o diagnóstico dos primeiros casos dos brasileiros, o que coincide com um momento político do país muito peculiar, que era o período da abertura. Então, a gente estava vivendo ainda o término da ditadura civil-militar e daí eu trago, então, né, um entendimento, que não é só meu, né, compartilhado por outros autores, de que a gente tem como grandes antecedentes da política de AIDS no Brasil, dois grandes movimentos sociais. O movimento homossexual, porque é o grupo que é primeiro afetado, né, os primeiros diagnósticos são em homens jovens homossexuais, é a categoria mais falada no início da epidemia, então a gente tem no início dos anos 80, na verdade desde o fim dos anos 70, né, os estudos sobre a história do movimento homossexual ou LGBT falam, né, de que o início de um período de organização desse movimento se dá no ano de 78, com o surgimento do Grupo Somos, com o jornal Lampião da Esquina. Então, no início dos anos 80, a gente tem o início de uma organização social em torno da questão da homossexualidade, muito ativa, muito rica, e é esse grupo que, então, se vê mobilizado por essa nova epidemia, que nesse momento, no início dos anos 80, a gente nem sabia ainda, né, quando surgem os primeiros casos, a gente nem sabe ainda da existência do vírus HIV. É até curioso, né, nessa época a AIDS tinha outro nome, né, assim, aliás, vários, né, foi uma disputa, né, GRID, por exemplo, né. Exato, então a gente teve essa, isso, a ideia de peste gay, de câncer gay, o GRID, que era o Gay Related Infectious Disease, né, então a gente teve realmente muitas nomeações, uma parte significativa delas, acho que todas as que eu conheço são associadas ao contexto da homossexualidade, e há, então, uma descrição histórica de um momento de um grande pânico, porque você pega o movimento no momento aqui no país se organizando, fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, por isso eles são também com um movimento já mais organizado, já, quer dizer, você já tinha representação política de gays, né, o Mil, que é do fim dos anos 60, se não me engano, então você tem ali um processo de organização da comunidade que se vê impactado por uma nova doença, por uma nova epidemia, e de forma geral, a saúde pública teve medidas muito desrespeitosas e inadequadas para as vidas dos gays e das suas comunidades, né. Sim, nos Estados Unidos o Ronald Reagan recusou de tratar isso como uma questão de política pública, né. Exato, exato, quando começam os estudos que vão falar, né, sobre vulnerabilidade, um dos aspectos que eles indicam era essa ideia de que o presidente nunca falou em rede nacional sobre uma nova doença. O próprio símbolo, né, o lacinho da AIDS, a gente ouviu uma vez de professores americanos que uma das hipóteses, além da ideia de que ele mobiliza a ideia de solidariedade, que era uma ideia que foi forte num determinado momento da história do enfrentamento da epidemia, mas a origem do lacinho era porque parece que a burocracia americana amarra os processos com fitas vermelhas. Então, tinha um pouco a expectativa de que a burocracia pudesse deixar de segurar a resposta. Olha, isso eu não sabia. Pois é, super interessante, super bonito, eu acho que eu nunca vi isso escrito, a gente realmente ouviu dos professores que desenvolveram o conceito de vulnerabilidade e vieram dar um curso aqui pra gente. Eu participei desse curso em 97, né, assim, então é um troço bem antigo mesmo. É, não, eu conhecia, na verdade, aquele símbolo, quer dizer, óbvio que eu conheço o laço, né, mas conhecia também aquele mote silêncio igual à morte, que é justamente criticando também esse silêncio da burocracia, né? Exato, exato, né, porque daí tem toda a atuação de movimentos políticos como o Act Up, a obra do Keith Haring, né, que trabalha com essa ideia, né, de que a ignorância é igual a medo, silêncio é igual a morte, né, porque ele, então, se envolveu muito fortemente na luta, né, assim, no ativismo contra a epidemia de um jeito muito interessante. Mas então a gente teve medidas de saúde pública profundamente desrespeitosas, que diziam desde que a solução pra combater a epidemia era a castidade, era o celibato, era a monogamia estrita, preferencialmente heterossexual, né, e não homossexual. E daí a gente observa aqui no país, nos relatos históricos, e em alguns dos meus entrevistados contam isso, por exemplo, que durante um tempo uma parcela do movimento colocou em questão se a AIDS de verdade existia, se era uma, assim, uma coisa nessa lógica das teorias conspiratórias, né, se era um movimento de terem enfrentar os avanços que a comunidade homossexual, que o ativismo homossexual estava conseguindo em termos de reconhecimento e visibilidade pública. Então, os relatos aqui dos meus entrevistados contam um pouco que durante um tempo houve essa desconfiança de se de verdade essa era uma pauta importante e relevante. Parece que foi muito marcante uma viagem do Edward McRae para os Estados Unidos, em que ele vai super empolgado, né, ele era um dos fundadores do Grupo Somos, ele vai para os Estados Unidos na expectativa de encontrar uma comunidade gay superativa, e se depara com a comunidade muito afetada, muito mobilizada com o sofrimento causado pela epidemia de AIDS e volta falando, olha, a gente deve levar a sério isso daí. Isso faz com que o início das políticas de AIDS no Brasil se dê por uma mobilização, uma organização de ativistas que vão procurar a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e encontram lá técnicos e gestores que se mostram, no mínimo, acolhedores da demanda. E daí tem isso que eu vou nomear que é o outro antecedente, o outro movimento social importante que dá origem ao que a gente depois conhece como política de AIDS, que é o movimento da reforma sanitária. Então, a gente também, do ponto de vista das políticas de saúde, vivia um contexto nesse fim do governo militar. A gente vivia um contexto em que as políticas de saúde eram cindidas, em que a assistência era provida pela política previdenciária, pelo INAM, INPS, e eram eles, e a saúde pública se responsabilizava por algumas ações, como vacinação, controle da epidemiologia, dessa coisa do controle das doenças nas populações, mas era um momento ainda de muita desorganização. Mas a gente tinha aqui no Brasil um campo de medicina social muito rico e ativo ao longo dos anos 70, que então começa a construir uma proposta do que deveria ser uma política de saúde adequada, que fosse integrada, que não se indisse saúde pública de medicina assistencial, que levasse em consideração a questão do direito à saúde, que entendesse saúde como o direito de todos. E esse movimento da reforma sanitária, então, agremiava uma diversidade, na verdade, de grupos organizados, desde intelectuais e pesquisadores a jovens estudantes de medicina, o movimento de residentes, os movimentos populares de saúde, que, então, por exemplo, o movimento popular da Zona Leste, que foi importantíssimo, que reunia mulheres que estavam ali discutindo as questões de saúde das suas famílias, delas próprias, dos seus filhos, né, muito impactadas com o contexto em que a gente ainda tinha uma imensa mortalidade por doenças infecciosas, etc. Então, quando esses ativistas do movimento homossexual vão procurar a Secretaria de Estado, eles encontram uma coisa que estava, então, acontecendo naquele momento, que acontece ao longo dos anos 70 e 80, que é a gente ainda não tinha Sistema Único de Saúde, a gente, né, o Sistema Único de Saúde como proposta, ele surge na oitava Conferência de Saúde, que acontece em 86, e daí essas ideias vão, se organizam e vão disputar uma proposta de política de saúde na Constituinte, em 87, e daí são legitimadas na nova Constituição de 88. Mas uma das coisas que se observa é que, como esse grupo era um grupo que era muito diverso, o movimento da reforma sanitária, muitos desses agentes estavam ocupando cargos na estrutura oficial, né, no Ministério da Saúde, no INAMPS, nas secretarias de Estado. Então, por exemplo, esse grupo que vai demandar políticas de AIDS e algum tipo de ação, né, pública de prevenção e de cuidado às pessoas que começavam a ser afetadas pela epidemia, é recebido por um técnico, um gestor, na verdade, né, da Secretaria da Saúde, que direciona a resposta a um serviço, que era o Serviço de Dermatologia Sanitária, que era coordenado por um jovem médico dermatologista, que integrava o movimento da reforma sanitária e tinha participado nos primeiros encontros antes da organização do grupo Somos. Então, era um jovem médico homossexual, e isso faz com que a gente, então, tenha uma resposta, não era só, né, esse sujeito, mas eram várias pessoas no universo da saúde com uma visão diferente de saúde. O fato de estar no setor de dermatologia sanitária era um grupo que tinha uma experiência forte com o movimento de ranceníase, que é um movimento forte, em que a questão, por exemplo, do preconceito e da discriminação já era uma questão central e muito importante. Então, eles acolhem essa temática de uma forma muito respeitosa. Apesar da gente saber, né, dessas proposições super negativas e desrespeitosas da saúde pública, quando a gente vai olhar o documento, que é o primeiro documento público sobre AIDS, que é um documento, acho que de 83, ele é super correto, super, assim, baseado em evidências, ele aponta que a epidemia não afetava só a homossexuais, mas que havia relato de casos em crianças, havia relato de casos em mulheres. Então, ele começa a fazer um início de estrutura de organização dos serviços de saúde para acolher pessoas preocupadas com o HIV e com a AIDS, o que é uma coisa muito legal. Sim, super legal. Acho que tem também uma coincidência aí, eu não sei, quer dizer, não sei em quanto isso é coincidência ou não, mas se não me engano, os primeiros diagnósticos aqui no Brasil também foram feitos por alguns médicos e umas médicas da área da dermatologia, né, por causa de alguns diagnósticos de sarcoma de Kaposi, né. Exato, esses dois primeiros casos diagnosticados no Brasil, o primeiro relato é de uma médica dermatologista da Unifesp, que se chama Valéria Petri, então era uma médica super nova, que diagnostica esses primeiros casos exatamente por causa do sarcoma de Kaposi, e é super bonito porque ela foi lançada recentemente, eu não sei quem teve a oportunidade de ver, mas vale a pena ver, um documentário que conta o início da epidemia no Brasil, que se chama Carta para Além dos Muros, né, usando o título do Caio Fernando de Abreu, né. É lindo, lindo, lindo. Eu tive a oportunidade de ver. Ah, que bacana, então. E daí lá a Valéria é uma das entrevistadas, e aparece, inclusive, um vídeo dela no início da epidemia, né, fazendo um discurso super crítico à discriminação, ao preconceito, à necessidade de acolher as pessoas e o sofrimento das pessoas, e é muito bonito, né, de ver como você teve muita gente muito combativa nessa história. Então, se a gente for pensar, se a gente tem esse antecedente rico, né, muito articulado aos movimentos sociais, que mobilizam, então, o surgimento de políticas num primeiro momento descentralizadas, né, o primeiro programa, então, que surge é do Estado de São Paulo, mas no município de São Paulo, acho que também é o primeiro programa municipal, mas daí você vai tendo relatos de diferentes programas se organizando, né, nas cidades capitais e nos estados brasileiros. Em 85, começa a discussão da constituição de um programa nacional, que se efetiva propriamente entre 87 e 88, e daí, a partir dos anos 90, passa a ter um papel muito importante, mais centralizador, né, porque se na década de 80 você tem uma marca nessa política de que os estados e os municípios tinham começado antes e que, portanto, o Ministério desenvolvia suas ações com base no aprendizado dos outros entes federados, nos anos 90, se passa a ter já um momento, né, de o SUS começa a ser implantado, o programa ganha uma força maior, é importante para a estruturação das políticas no Brasil um empréstimo obtido pelo governo brasileiro do Banco Mundial, que é o que permite a organização das primeiras ações, das primeiras políticas, os projetos para esse empréstimo começam a ser desenhados, acho que 92, 93, mais ou menos, e você tem, então, ao longo da década de 90, uma importância muito grande da atuação do governo federal, usando esse recurso do empréstimo do Banco Mundial para estruturar políticas de prevenção, que num primeiro momento, assim na década de 80, as ações de prevenção eram predominantemente comunitárias, era a própria comunidade indo para a rua se organizar, às vezes articulada a profissionais de saúde, como é o caso da primeira organização não governamental, que é o GAPA, nos anos 80, você passa a ter uma história, que é a de o governo federal financiar organizações da sociedade civil, para que elas desenvolvam ações de prevenção, trabalhando na ótica do que a gente nomeia no campo da saúde e de educação entre pares, então a ideia de que as próprias comunidades precisavam se organizar e aprender a falar com as pessoas, os indivíduos dessas comunidades, já identificando grupos mais afetados pela epidemia. Então, homossexuais, usuários de droga injetável, que é um grupo que passa a ser muito afetado na segunda metade dos anos 80, dando início também às primeiras políticas de redução de danos no Brasil. As prostitutas também. As prostitutas, o que fomenta também e fortalece a organização do movimento das profissionais do sexo, das trabalhadoras sexuais. Há iniciativas no cárcere, por mais que ali não tenha exatamente um movimento que se organiza nesse sentido. E essa política do governo federal de financiar foi super importante, por exemplo, no caso do movimento homossexual, para permitir o que os autores que estudam a história do movimento homossexual falam uma nova onda do movimento homossexual com base nesse financiamento que vinha das políticas de AIDS. Então, isso fomenta que muitos grupos se organizem como grupos organizados do movimento. Daí, já passando a se nomear, acho que não era LGBT ainda, era o inverso, era o GLBT ainda, mas com essa ideia de se organizar para trabalhar a questão da prevenção predominantemente. Um aspecto importante nessa história, que é um movimento de contraposição do Brasil, e hoje é super relevante e meio doloroso assistir isso, porque agora a gente está com esse novo Ministério da Saúde adotando de uma forma super acrítica as propostas do Banco Mundial para políticas de saúde, mas nos anos 90 foi super importante uma organização entre academia, movimento social e esses atores que estavam no setor público, de se contrapor à proposta do Banco Mundial do que deveria ser uma política de AIDS para países pobres. O Banco Mundial defendia, nesse momento, nos anos 90, que países pobres ou em desenvolvimento deveriam concentrar sua política de AIDS em prevenção. Eles não teriam recursos suficientes para fazer assistência. Então há um livro importante do Banco Mundial que se chama Confronting AIDS, que acho que é de 97, se não me engano, que um dos meus entrevistados me apresenta como assim, na verdade eu devia chamar Confronting People with AIDS, porque na hora que você fala que o país não deve fazer uma política de assistência e de tratamento às pessoas vivendo com AIDS, você está atribuindo a elas a morte, como se o Estado não tivesse nada o que fazer por elas. E essa organização do campo da AIDS, desses atores, foi super importante no sentido de mostrar que a lógica que orientava a política de saúde no Brasil era a lógica do direito à saúde e que se para as pessoas soronegativas o direito à saúde se convertia, tinha como implicação a ideia do direito à prevenção, para as pessoas soropositivas o direito à saúde implicava no direito ao tratamento e que, portanto, era indissociável pensar, e esse é um dos princípios do SUS, o princípio da integralidade, de que você não pode separar as dimensões de prevenção e tratamento. E daí que vem, então, essas ideias de fornecer o medicamento, essa luta toda que o departamento teve, que acho que na época ainda nem era departamento, era o programa, né? De tentar reduzir o preço, ameaçar de quebrar a patente, né? Exato, exato. Então, aí traz uma questão super importante, que é, você tem desde 92 uma, não sei se é uma normativa, uma portaria, agora não me lembro ao certo, ministerial que fala do acesso aos medicamentos, né? Então, desde 92, você teve um coordenador durante o governo Collor, que assumiu ali entre 90 e 92 o programa de AIDS, eu também não vou me lembrar agora ao certo como que era o nome, porque já são tantos e tantos nomes que a gente acabou optando por essa ideia de trabalhar com o nome de programa. Mas, então, você teve um coordenador lá que foi péssimo do ponto de vista das políticas de prevenção, integração com a sociedade civil, é o cara que, né, foi na gestão dele que saíram aqueles cartazes AIDS mata, cuidado que a AIDS pode te pegar, uma coisa super assustadora. Mas ele era um cara que vinha da assistência, né, do cuidado aos pacientes vivendo com HIV e AIDS, e ele, então, assegurou que tratamento era central e que tinha que ser assegurado os medicamentos, por mais que naquele momento a gente ainda tivesse medicamentos não muito eficazes, né, o AZT e tal. Mas isso faz com que, quando em 96 é divulgado o resultado na conferência de AIDS, da existência do coquetel, porque durante os anos 90 passa, o coquetel é a articulação de três tipos de medicamento que interferem no processo de replicação viral, até os anos, até 96 a gente tinha dois desses medicamentos disponíveis, em torno de 96 tem o terceiro, e em 96, então, quando tem a divulgação desse resultado científico importante, o movimento já tinha esse processo de tensão, né, e há, então, uma pressão para o parlamento, por um lado, se pressupunha que na lógica da organização do Sistema Único de Saúde, e da ideia da saúde como um direito de todos, que era algo já suposto que se assegurasse medicamento para todo mundo, mas é feita daí uma lei específica, que acho que é nomeada de Lei Sarney, em novembro de 96, que assegura o fornecimento de medicamentos para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. É nisso que a gente se contrapõe ao Banco Mundial, que acha que isso é uma irresponsabilidade, fazem ameaças de que o Brasil fomentaria resistência viral, porque ia começar a financiar os medicamentos e não ia conseguir bancar e tal, e é muito interessante, nessa observação dos documentos internacionais, você perceber a transição do discurso do próprio Banco Mundial e das agências multilaterais, que passam a reconhecer, a partir da experiência brasileira, que fornecer medicamento era, sim, uma medida importante, o que, nessa última década que a gente vive agora, é entendido, inclusive, como uma política que beneficia não só ao indivíduo soropositivo em tratamento, mas beneficia à coletividade, porque daí vão surgindo diversos estudos, mostrando que, quanto menos vírus você estivesse circulando na sociedade, menor a chance das pessoas se infectarem, e que, portanto, era uma medida de controle da epidemia, assegurar a medicação a todo mundo, o que faz com que a gente, daí agora, no início dos anos 2010, viva uma outra tensão com o movimento, porque daí a política passa a ser testa, e assim que testa, descobriu que é soropositivo, oferta, tratamento, o cara tem que começar a se tratar. Os primeiros documentos colocavam de uma forma muito pouco respeitosa da autonomia dos sujeitos, e o movimento passa a questionar também isso, olhar e falar, bem, não pode ser uma imposição, porque tomar medicamentos tem efeitos colaterais, tem implicações para a vida das pessoas e tal, e é só um pouco depois que a gente tem uma outra evidência científica que mostra que, não só do ponto de vista de controle da epidemia, mas para os sujeitos individuais, tratar-se o quanto antes era também uma vantagem, porque tem implicações importantes na sua saúde, por mais que existam mesmo os efeitos colaterais, e que para algumas pessoas eles sejam muito sofridos. Mas, então, nesse processo é super importante essa perspectiva nacional de reconhecer como eixos fundamentais de uma política de AIDS. Por um lado, o reconhecimento do direito dos sujeitos, a valorização das pessoas e dos grupos afetados, a necessidade de fortalecer essas comunidades politicamente, assegurar o direito à prevenção, assegurar o direito ao tratamento, e pensar a questão do combate à discriminação como uma questão central. Então, isso forja, de alguma forma, uma política que é mesmo muito bem sucedida, e que tem diversos resultados positivos, apesar de, nessa história das políticas, a gente poder observar, que é um pouco o porquê do meu trabalho, quer dizer que se o grupo de homens que fazem sexo com homens, ou de homens homossexuais, foi sempre muito afetado, ele vai perdendo, na construção das políticas de prevenção, ele vai perdendo o protagonismo. Então, a gente tem, até os anos, até 2001, uma campanha, uma iniciativa super interessante do governo federal, que faz uma campanha grande, abrangendo a questão dos homossexuais, da sua relação com os serviços, e a campanha, na verdade, são campanhas para vários grupos populacionais, para as trabalhadoras sexuais também, para travestis também, mas a campanha para homens gays tem um valor super importante, porque é a primeira e única, na verdade, campanha, que faz uma abordagem da questão da homossexualidade para a TV aberta. É uma campanha que circula, se não me engano é isso, 2001, por um mês, financiada pelo Ministério, com um vídeo que mostra uma família de classe média, pessoas brancas, mas tipo como se fosse uma família doriana típica, a menina está estudando na sala de jantar, o menino e a mãe estão conversando no quarto, e o pai abre a porta e diz para um menino, fala assim, ah, ele não está, ele não quer falar com você, vai embora, o que você lê durante um primeiro momento, com uma coisa do tipo assim, ah, o pai está dificultando a relação do menino com o namorado, mas daí o pai entra no quarto, em que está o menino e a mãe, e fala, ah, eu falei para ele ir embora, e na verdade a conversa dos pais era, você vai encontrar alguém que te respeite, que te faça bem, então na verdade é uma mensagem mesmo de acolhimento da família, para a homossexualidade do jovem, e a campanha concluía com a voz de um narrador oculto, falando da importância do respeito à diferença, e da importância do uso da camisinha. E foi essa campanha que foi, que recebeu uma denúncia no Conar ou não? Exato, é essa mesma, então a gente tem visto pelo movimento como uma coisa de, ah, a gente conseguiu fazer uma campanha, era um momento em que havia uma articulação super rica, entre movimento social e técnicos da saúde pública, fazendo ações integradas, nesse mesmo momento, aqui no estado de São Paulo, foram feitos outros vídeos super interessantes, um também para jovens gays, e o menino que era um jogador de futebol, o outro que era feito para ser exibido em cinemão, então tinha uma abordagem interessante, assim, ousada e tal, mas esse vídeo que circulou na TV aberta, que o título é Campainha, ele a gente descobriu posteriormente, já em 2005, se não me engano, o Pela Vida organiza anualmente um festival de cinema, resolve naquele ano fazer um, no seu festival, uma amostra de materiais de prevenção, de vídeos educativos, e pede para o Ministério, se eles podem ceder uma cópia, e o Ministério avisa, fala assim, ah, então a gente não pode, porque esse vídeo está suspenso, então o Ministério não fala abertamente, sobre a suspensão, algumas pessoas que estavam no Ministério, entendem isso como uma censura, outras pessoas não, mas então é isso, o início da censura, eu aponto um pouco no trabalho, começa na verdade em 2001, ainda num outro formato, não era nesse formato mais recente, que é a pressão sobre os parlamentares, mas o que acontece é isso, é uma denúncia para o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade, que é um conselho formado pelas agências de publicidade, então ele não é um conselho público, no sentido estatal, eles se dizem públicos, mas não estatais, e eles recebem uma denúncia, quando eles recebem denúncias, eles têm lá um conselho, que vai fazer um julgamento, e eles indicam que um dos membros desse conselho, deu um parecer, e tinha uma pessoa lá, que representava a área da saúde, que era um médico pediatra, super conservador, é um cara que daí eu fui pesquisar um pouco sobre ele, nesse processo, e vi que ele é um cara que se colocou contra o movimento da reforma sanitária, no início dos anos 80, ele era um cara que estava disputando a Associação Médica Brasileira, que é uma associação super conservadora e tal, ele era o cara que estava no comando dela, e disputou eleições em órgãos, tipo o Conselho Federal, Regional, alguma coisa assim, e daí esse cara dá uma, acolhe a demanda, e fala que realmente é um absurdo, que as famílias tivessem que acolher uma propaganda daquela natureza, colocando em risco, como é que ia explicar para os filhos, que isso estava sendo divulgado em TV aberta, ameaçando a família brasileira, e daí o vídeo é suspenso. O Ministério não fala sobre isso, um dos meus entrevistados era o coordenador do programa, e ele fala, não, acho que na verdade a gente já tinha usado pelo mês, né, que nos interessava, por isso que a gente não fez nada com isso, porque não era relevante dar atenção e palco para essa discussão, e daí o que eu vou tentando apontar é que, por um lado, por discursos técnicos, por outro, por outros tipos de ação, de ordem política, a epidemia entre gays e homens que fazem sexo com homens vai ganhando menos prioridade, ao longo dos anos 90, se fortalece muito um discurso de que crescia a epidemia entre mulheres, mulheres, né, e é verdade, de vista de número absoluto, cresce e é um grupo importante, vulnerável, importante de ser trabalhado, mas aí tem uma característica da política nacional que é, ela trabalha só com prioridades, prioridades no sentido de que, quando a prioridade está em foco, sai tudo, assim, o resto deixa de ser feito, de alguma forma. Junta também com o fato de que o tipo de financiamento que existia por projetos, na tentativa de integrar as políticas de AIDS, a estrutura de funcionamento do Sistema Único de Saúde, daí, já mais organizado nos anos 2000, faz com que haja uma proposta de descentralização dessas, desse financiamento de projetos, né, para que governos municipais e estaduais fizessem as concorrências dos projetos nas suas cidades e estados, e daí, é muito mais forte a pressão conservadora, né, nas cidades e nos estados, dificultando, né, mudando a lógica de financiamento, especialmente quando você tinha um discurso oficial dizendo que você tinha que priorizar mulheres, por exemplo. Então, é muito mais tranquilo do ponto de vista da política virar e falar assim, ah, a gente vai fazer política de prevenção para mulheres heterossexuais e não para homens gays. A gente não quer fomentar a organização do movimento homossexual aqui na cidade, mas a gente quer fomentar cuidado à família, né, então esse tipo de discurso vai de alguma forma também se fortalecendo e isso traz uma crise para o financiamento das organizações não governamentais e, em certa medida, o próprio movimento homossexual também reforça muito o discurso da prevenção, ele nunca acolhe os homens gays soropositivos, as travestis soropositivas, a sua comunidade afetada pela epidemia, pela doença, é como que se fosse vista como ela não é mais grupo de atuação do movimento LGBT, mas ela passa a ser uma pauta do movimento de AIDS. E aí, mais para o final dos anos 2000, tem uma mudança grande, com esse ressurgimento do conservadorismo, que atrapalha bastante o andamento dessas políticas públicas, né? Exato, a gente vai daí observando, então assim, quer dizer, acho que esse conservadorismo, em certa medida, sempre esteve aí, mas você tinha ainda uma possibilidade de fazer uma atuação técnica interessante, aberta e tal, mas você começa a observar, assim, no universo da AIDS em particular, já ao longo dos anos 2000, você tem um crescimento do conservadorismo no contexto internacional, porque você está vivendo nos Estados Unidos a gestão Bush, né? Que é de 2001 a 2009, que tem uma proposição de política de prevenção que é nomeada ABC, né? que seria a abstinência, a fidelidade, né? O inglês é o be faithful, e o condom, a camisinha, só como última instância da prevenção. Que é uma loucura, né? Um retorno ao discurso da década de 70 e 80. Exato, é uma tragédia, né? Por sorte, tem pesquisadores internacionais, se não me engano, estou na dúvida se o cara é australiano, mas é um cara que se chama Kirby, que faz uma discussão super intensa e consistente cientificamente para mostrar como esse tipo de política não tem impacto positivo do ponto de vista das políticas de prevenção, mas é isso, o governo estadunidense é o principal financiador de políticas de AIDS no mundo, seja pelo financiamento que ele dá aos organismos multilaterais, seja pela atuação do seu próprio governo, né? Então, o Bush institui um programa emergencial que se chama PEPFAR, né? Que, então, toma conta do tipo de financiamento que o governo americano fazia e impacta, inclusive, aqui o Brasil. Então, por exemplo, tem medidas, uma das coisas que eles não admitiam era financiar iniciativas de prevenção associadas ao trabalho sexual, porque nos Estados Unidos o trabalho sexual é proibido e daí, então, eles se ancoravam nisso com essa ideia de que a gente não pode financiar uma ação em outro país associada ao trabalho sexual, o que fez com que o governo brasileiro num determinado momento abrisse mão do financiamento pra determinados projetos falando, não, a gente não vai mudar a perspectiva de trabalho que a gente tem, a gente não vai deixar de abordar prevenção pra trabalhadores sexuais, então, a gente abre mão desse recurso que foi super apoiado pelo movimento, por mais que depois isso vá ter impactos super importantes pro próprio movimento nessa crise de desfinanciamento. Então, você tem, já nos anos 2000, no contexto das políticas de AIDS, um certo crescimento do conservadorismo e um crescimento desse discurso que a gente vai chamar de uma narrativa biomédica sobre a epidemia, em contraste a uma narrativa social, que, então, vai valorizar muito mais essa abordagem individual, a ideia de que os sujeitos com os quais a gente está trabalhando são sujeitos racionais, que se a gente der as informações, eles passarão a atuar em função dessas informações e não de uma perspectiva que era a perspectiva que embasava a nossa atuação mais forte anteriormente, que era uma perspectiva de que você precisa ter transformação comunitária, você precisa ter fortalecimento das comunidades, fortalecimento da própria ideia da prevenção naquela comunidade, então, a constituição de uma ideia de prevenção que fizesse sentido para aquele grupo, que respeitasse os valores do grupo e tal. Então, você passa também a ter uma disputa maior sobre esse tipo de narrativa no cenário da prevenção e daí a gente começa os anos 2010 com um cenário político de que no cenário internacional se fortalece cada vez mais as medidas de prevenção tidas como biomédicas, então, começam a surgir novas tecnologias, a PrEP passa a ser, começar a ser apontada como uma possibilidade, ela é aprovada propriamente em 2012, mas já há estudos acontecendo sobre PrEP desde 2009, mais ou menos, você tem um fortalecimento, então, desse discurso mais biomédico, há uma resistência no Brasil a esse discurso, porque, então, camisinha era nosso carro-chefe, a gente não podia abrir mão da camisinha, e, por outro lado, esse crescimento do conservadorismo que faz com que, então, algumas medidas governamentais que lidavam com a questão, por exemplo, da educação para a sexualidade, então, a primeira, narrativa de veto a uma iniciativa é do programa Combate à Homofobia, que faz uma série de materiais para trabalhar a questão do respeito à diversidade sexual nas escolas com jovens, e é vetado, é o momento em que o Haddad é ministro da educação, há uma queixa dos parlamentares de que há um desrespeito àquele tipo de material, é o surgimento, pelo menos, mais nítido da questão das fake news, então começa a circular imagens que deturpavam o que era o material, como se o material não fosse feito para jovens, mas para crianças mais novas, como se ele estivesse ensinando, sexualizando crianças mais novas, ensinando como faz sexo oral para crianças, então, é um troço super deturpado. E logo depois o veto daquela campanha Sou Feliz Sendo Prostituta, que leva à queda de ser o greco. Isso, exato. Daí em 2013, você tem uma iniciativa que eu até depois levei um dia desses uma bronca que eu estava apresentando o meu trabalho e a técnica, que não é mais técnica do Ministério, mas era a técnica naquele momento, ela fala que não era uma campanha de prevenção, na verdade, era a celebração do Dia Internacional da Prostituição, que é 2 de junho, Então, o Ministério, o Programa de AIDS, financia uma série de materiais feitos em parceria com o Movimento das Trabalhadoras Sexuais em comemoração ao Dia Internacional da Prostituição e que tinha materiais nessa lógica de valorização das pessoas, de respeito às pessoas e à sua forma de vida, respeito à sua ocupação e que um dos textos era esse, de Sou Feliz Sendo Prostituta. Isso gera também de novo isso, uma queixa de um parlamentar à Casa Civil, que por sua vez se queixa ao Ministério e é isso, quer dizer, a gente estava numa gestão com gestores que eram capazes de fazer uma argumentação, mas vai se abrindo mão de se fazer essa argumentação do quanto era pertinente e coerente fazer uma medida de prevenção com aquele tipo de abordagem. Ou que aquilo nem era exatamente uma medida de prevenção, porque daí é isso que passa a ser criticado, nem está falando de camisinha, mas quer dizer, se a gente está pensando numa abordagem ampla da política de prevenção, essa abordagem ampla leva em consideração que se os sujeitos se sentem valorizados, respeitados pelos serviços de saúde, que isso favorece a sua capacidade de cuidado. E o Ministério não faz esse tipo de discurso, muito pelo contrário, demite o Dirceu Greco, que era um coordenador que teve aspectos super interessantes na sua carreira, na sua história, ele é um professor aí da UFMG, mas que, como coordenador de programa de AIDS, sofreu muitas críticas pelo movimento, pela academia, mas quando ele estava fazendo, a gente tem uma coisa meio triste de falar assim, quando ele estava fazendo uma coisa que era legal, que era essa iniciativa, ele foi destituído. E daí a gente passa com essa mudança da coordenação do programa a um novo coordenador, que é o Fábio Mesquita, que é um brasileiro, médico também, que participou também desse processo histórico da construção das políticas de AIDS, mas estava atuando há alguns anos fora do Brasil, já em organismos multilaterais. Ele vem para o Brasil assumir a coordenação do programa e com um discurso de vamos colocar o Brasil no século XXI, atualizar as políticas de AIDS, modernizar as políticas de AIDS, porque elas ficaram paradas no tempo. Então, ele vem com uma coisa meio de assim, vamos incorporar todo o pacote que está sendo discutido pelas agências multilaterais como medidas relevantes de prevenção. Então, essa abordagem das tecnologias biomédicas... 90-90-90... Isso, a meta 90-90-90 do Unaids, que propõe essa ideia de que você deveria testar 90% da população. Dos testados, você deveria... Do total de testados, você deveria ter 90% das pessoas diagnosticadas com HIV encaminhadas para tratamento e dos encaminhados para tratamento, você deveria conseguir atingir 90% de adesão ao tratamento antirretroviral, porque isso passaria a ter um impacto, né? Acho que eu apresentei um pouco isso antes. essa ideia de que você teria um impacto no controle da epidemia se você conseguisse esse tipo de resposta. O que, por um lado, é legal, porque fortalece a ideia, né? As pessoas têm que ser atingidas pelas políticas, você não pode ter lugares onde elas não chegam ou grupos e pessoas para quem elas não chegam, mas quando as pessoas passam a ser vistas como números, isso também sempre é complicado, porque você deixa de ter, de novo, espaços de negociação da autonomia dos sujeitos, do que é bom para eles, do que faz sentido para eles, né? E você passa a ter uma massificação da política de um jeito que pode ser temerário, né? Gente, hoje o papo vai ficar por aqui, mas lembrem-se, no próximo episódio a conversa continua e Gabriela vai nos contar da maneira como tem avaliado as políticas públicas de HIV e AIDS no Brasil. Até o próximo episódio! Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.use barra incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$ 1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do Portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio! Portal Desaprender. Hoje houver certeza que eu leve a dúvida. !